Oi gente, hoje eu vim falar T, finalmente uma produção da Disney que se preste. Vou falar sobre o trailer do curta que vai ser lançado. E gente, esse curta vai simplesmente homenagear os 100 anos da Disney e trazer todos os personagens, são mais de 400 personagens. E como você pode ver, aí está o Mickey, a Minnie e a gente... Nossa, esse curta vai ser muito bom. Um frame seguinte a gente vê os personagens de Bambi e... Ai, 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 que emoção. Eu não assisti todos os filmes da Disney, mas acho que uns 90% eu assisti. Então ver todos os personagens juntos é muito bom. Tipo isso, aonde você imaginaria Moana com linguado, gente? Aonde? Assim, pela história parece que eles vão se reunir pra tirar uma foto, pelo que eu entendi é isso. Mas são muitas personagens e muitas delas são até vilões. Sim, gente, os vilões são... Aqui temos o At, o Lindo, o Perfeito, o Maravilhoso, a Cruella, o Príncipe Felipe e a Aurora. Esse personagem é antilato que eu não sei, deve ser de uma série nova. Temos a galera do Ursinho Pua e logo em seguida temos o quê, gente? Antônio, Antônio com os pets. Seu Pua, o Porquinho tá Moana, o Guaxinim tá Boca Rontas. E aqui temos o Camaleão Pascual da Rapunzel. O Grilo de Binóquio e o Passarinho da Sinterela, gente. Simplesmente não tem crossover melhor. Nossa, esse curta vai ser épico. Nossa, digníssima Ursula, não pode faltar, né? E eu surtei quando eu vi. Simplesmente a Elsa e a Anna do nada. E o Hans e a Elsa congelando o Hans. Talvez os vilões queiram aprontar um pouquinho, mas acho que... Os principais não vão deixar. Os principais mais heróicos, no caso. E aqui que tá o momento da foto, onde a gente vê mais de 20 personagens. Bora contar eles, quais são? Aqui temos o Phil, o treinador do Hércules. Esses dois carinhas que eu não conheço. Aqui entre eles tem o Cro-Crotilo de Princesa e o Sapo. Gente, eu adoro ele. Temos a Luísa segurando as três faca-tussa. Do filme e a faca-tussa. Esses dois animais em cima que eu não consegui identificar. E embaixo o surfos de Irmão Urso. Gente, eles não esqueceram de nada. Ali temos o Mickey, o Kronk, o Gusco e o Bruno. Lá no fundinho. Temos também as Irmãs da Sinterela. Os Elefantes de Mokli. O Capitão Gancho e o Sir Smith. E aqui no final os três forquinhos. É, é isso. Se eu não me engano, esse curta vai passar um pouquinho antes de Wish. Antes do filme começar. E sinceramente, gente. Com esse segundo trailer de Wish. Só tem a confirmação que... É um filme genérico. E talvez esteja bem ruim. Essa comemoração de 100 anos. Pelo menos com esse filme. Porque esse curta entregou tudo e mais um pouco.